Bom dia meninas! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Ursula Angel. Gostaria de agradecer a todas as minhas meninas aqui inscritas e também gostaria de agradecer a todas as que vão se inscrever hoje. Para isso, tem um botãozinho aí embaixo de inscrever-se, clica em cima, ativa o sininho de notificação e siga no Instagram também, lá tem muita moda. Tenho certeza que vocês vão gostar. E no final desse vídeo eu vou mandar alguns beijos, coisas que eu não faço há um tempão, não é verdade? Vocês gostam? Eu vou ler também alguns comentários no final do vídeo, fica aí. Vamos falar hoje de roupas em lese. De vez em quando eu trago esse tema porque vocês amam, vocês me pedem, eu estou de lese hoje, esse tecidinho de algodão próprio aí para ser usado no verão, a cara da estação e principalmente os lese coloridos que dão uma alegria, um toque de alegria maior ainda da peça. Vamos lá? Sem mais delongas, eu me afasto aqui, vocês já sabem o esquema e vocês vão ver a foto aí do lado. Deixa eu afastar mais um tiquinho só. Estão vendo aí o primeiro vestido maravilhoso? É um vestido laranja, que é uma cor que está vindo com muita força nesse verão. É impressionante. Como eu tenho visto peças em tons laranja nas lojas e esse lese aqui está incrível. Vocês podem reparar que o lese, o que diferencia uma peça da outra é o desenho, a textura e o desenho desse lese, se vocês puderem ver mesmo, ele está incrível. Ele tem furinhos, ele tem como se fosse colmeias, ele tem como se fosse florzinhas. Então, traz uma informação bem interessante para esse vestido humilde, espetacular, com uma fenda, uma fenda na medida certa aí, manga bufante, manguinha 3 quartos, botãozinho forrado. Ele está belíssimo, no corte vazia, que deixa o corpo bem formado, bem bonito, com um desenho elegante e não está marcando nada, não é verdade? Olha que vestido lindo, gente. Um vestido de sonhos. Peguei essa foto no Pinterest, não sei de onde é, não sei de que loja é, apenas que é do Pinterest. Que é um aplicativo, tá, gente? É um aplicativo aí que tem várias imagens. Esse daqui, esse eu sei porque eu já vi no Instagram da Maria Clara Fontenelle e é um conjunto de blusa e saia longa. Saia com babados 3 Maria e uma saia lindíssima. Olha como deixa o quadril bem desenhado. A blusinha está, ó, um chuchuzinho. Ela tem elástico na cintura, tem a manguinha aí, copo, decote verde e mais uma vez um lesse primoroso, um lesse assim um chuchuzinho especial, digamos assim, nesse verde água, verde menta, desculpa, nesse verde menta de tirar o fôlego. Não é verdade? Que roupa linda, gente. Uma princesa. Praticamente uma princesa. Fora que o lesse permite que a sua pele transpire, por isso que é muito bom usar no verão, naqueles dias de muito calor, tá bom? Tem esses furinhos, né? E que ajuda bastante aí a gente ficar mais fresca. O maravilhoso! Olha que lindo, gente! É um vestido mídia com botão na frente, com manguinha, essa gola careca, não é verdade? Fresco. Tem forro, um forrinho um pouquinho curto, mas tá ok. E um vestido aí pra você levar na sua mala de viagem, pra você ir passear, pra você ir passear no shopping, na praia, pra você usar. Muito lindo! E não esquecendo que já está perto do Réveillon, muita gente passa de branco e o lesse branco sempre volta nas lojas pra fazer a nossa alegria. Esse vestido tá fenomenal, maravilhoso também. Vamos para o outro branco agora, ombro a ombro. Lindíssimo! Também ele tá tão branco, né? Tá tão luminoso, mas ele tem três marias também, esses babados costurados. O lesse tá bem bonito, o desenho do lesse, né? O formato dele. É importante que o lesse tenha um toque macio, não tenha um toque áspero, afinal de contas, né? O lesse é pra ser uma peça gostosa de se usar, principalmente porque a gente usa no verão. E aqui temos um vestido gracioso, bem feminino, bem romântico e que eu adorei o toque de cor que ela deu nos brincos, tá bom? Aqui ficaria um toque de cor bacana também se ela não tivesse usando esses brincos, mas colocasse uma sandália colorida no pé ou uma bolsa colorida. Funcionaria bem, bem legal também. Funcionaria bem. Isso que eu queria dizer. Funcionaria bem também. Tá bom, gente? Para os meninos que ainda me perguntam por que eu não uso acessórios, eu tenho alergia. Só por isso, tá bom? Mas eu indico super. Agrega bastante informação ao look e sabendo usar com a dosagem certa, você fica aí mais interessante, tornando o seu look muito mais bonito. Como nessa foto aqui, também da Maria Clara, e apesar de estar cortada, eu sei que é da Maria. Olha que blusa maravilhosa para vocês que, de repente, não gostam de usar vestido, mas querem uma única peça em lese. Uma blusinha cai muito bem, por sinal. Essa blusinha é um top com manga, bufante e eu achei muito interessante o detalhe do desenho do lese. Muito bonito, empadradinhos. E é uma blusa linda, coringa, vai bem com tudo. A saia que ela está usando pink também é de lese. E o lese em pink é muito difícil de se usar, de se encontrar nas lojas. Muito mesmo. É um achado, uma saia pink em lese. E o lese fica super, casa super bem com bolsa de palha, sandália de palha, molho de palha. Então, se vocês puderem fazer esse conjunto, né, agregar aí mais informação de um look natural, vai ficar nota 10, tá bom? Ela está com um brinquinho colorido amarelo, também nessa vibe mais natural. E tudo conversa, tudo fica harmônico. Para vocês que gostam de uma pegada mais natural, eu super indico também acessórios naturais. E vamos aqui para o último look. E eu prometo trazer mais vídeos com lese. Não se preocupem, o verão ainda nem começou, mas eu vou trazer muitos mais vídeos com lese que eu sei que vocês amam e eu também. Então, esse lombo maravilhoso nessa cor salmão está impecável. Para vocês verem como o busto ficou bem desenhado e a manga dele é bem larga, que dá para usar. O sutiã, maravilhoso. Ótimo acerto aqui, usar com rasteirinha já com um vestido longo, tá bom? O midi, sem palavras, parece um sorvete de pistache, né? Um gelato de pistache maravilhoso, é um verde bem suave, com um babado só, deixa o corpo bem desenhado, feminino. Então, lese, traz esse toque feminino para você. Vocês que têm essa pegada romântica, eu tenho certeza que vão amar esse vídeo. Ela está com um saltinho. Pode usar com tênis, Úrsula? Check. Pode usar com tênis, sim. Tá bom? E aí você faz, arremata o seu look da melhor maneira que você achar, colocando os acessórios que você gostar. Gente, eu vou ler os comentários e prometo trazer mais vídeos com esse tema. Quero mandar hoje alguns beijos. Não vai dar para mandar para todas, tá? Mas todas sintam-se beijadas, abraçadas. E eu leio todos os comentários com muito carinho. E de antemão, eu gostaria de agradecer a todas as meninas que comentaram nessa semana que eu fiz vídeo na C&A, na Rene. Fiz vídeo mostrando alguns looks com as minhas calças lavanda. Muito obrigada a todas. Beijo para a Elidia Dominaga. Beijo. Damares Figueiredo, do Mato Grosso do Sul. Lourdes. Lourdes. Lourdes Bueno. Beijo, Lourdes. Deixa eu ver aqui. Carmen Oliveira. Beijo. Alice Arruda. Alice Arruda mandou três comentários em seguida. Obrigada, Alice. Maria das Graças. Leal. Estrelando com moda e estilo. Muito obrigada. Guaraciara Pereira. Beijo, Guaraciara. Beijo, beijo para Angelita Andrade. Maria Cavalcante. Maria Cavalcante. Maria José da Silva Farias. Está sempre aqui, né? Maria José. Sempre eu vejo o seu rostinho. Madson Lucas. Zuleide Maria. Sueli Jardim. E Samara Braga. Beijo. Maria Silva. Kátia Tjelen. Kátia Tjelen. A Mais Lux Lilás é minha cor favorita. São umas duas. Também gosto muito de Lilás. Severina Martins. Um beijão para você, minha linda. Nilza Alves. Ivoneide Justino. Deus abençoe. Maria Luisa Teodoro. Beijo, Maria. Maria, ela diz... Ursula, eu já sou inscrita. Eu sei, meu amor. Sempre te vejo aqui. Mas eu dou o meu recadinho em todos os vídeos para quem não é inscrita se inscrever no canal. Tá bom? É por isso. Mas eu sei quem é inscrita. E agradeço por isso também. Ieda Maria. Beijo. Dicas de Rosemary Marangoni. Beijo. Rosana Bressolin. Beijo. Maria Regina Caifuni. Beijo, beijo. A Maria Regina tá maratonando o meu canal. Eu agradeço muito. Tá vendo vídeos bem antigos e recentes. É isso aí. Deixa eu ver. Azuleide Silva. Maria Benício. Lu Magalhães. Obrigada, Lu. Ela falou todas as combinações arrasaram. O vídeo das calças lilás. Maria do Carmo. Deixa eu ver. Cleusa Pereira. Cleusa Pereira também tá sempre aqui comigo. Obrigada, Cleusa. Cleusa. Desculpa. Com L. Camila Monteiro. Camila, um beijo pra você. Tá bom? A Naila Nascimento. Naila Nascimento. Naila, né? Ela tá conversando um pouquinho comigo no vídeo da C&A. É. Naila, um beijão pra você, tá bom? Ela gostou da saia verde. Ela disse, se você não é artista de TV, parece que lembro do seu nome. Abraço, não. Nunca trabalhei em TV, não, tá bom? Não sou artista de TV, não. Nunca tive vontade de ser também. Célia Santos. E a da Maria. Letícia Sampaio. Letícia tem um canal aqui no YouTube. Sigam ela lá. Também faz vídeo aí de provador. Uma menina muito linda. E Rita Andrade. Gente, eu vou ficando por aqui pra não ficar muito extenso, tá bom? Mas eu sempre volto e leio comentários também. Principalmente em dias de domingo. Um beijão pra todos vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.